. . . . . . . Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vai lá, vai lá Tá errado, tá errado Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vamos voltar, cada um no seu agora Cada um acha o seu E aí, demora Tá bom, tá bom Não acompanha o seu Olha o reboto lá Boa, boa Vem saindo Volta agora, volta agora Cada um no seu Boa Boa Marcel Vamos Valeu Valeu Vai na frente deles Vai que é só o passe Bolão aí Bolão já Calma Valeu Valeu Vai saindo, vai saindo Vai saindo Dá no gol Dá no gol Marcelo, dá no gol Dá no gol Vem, Cabinho Vem Cada um no seu Boa 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 Isso aí, tirou, isso aí Isso Vamos, vamos Desceu Boa Cabinho, define de esquerda Define Oi Tinha errado Ei, cada um no seu Aham Boa Clebinho Boa Clebinho Boa 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 É um no seu Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Boa Boa Vem Boa 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 Vem! Vem! Um a um das fotos Vou pegar os plaquinhos Para o seu dedo Tá bom, volta agora Cada um no seu Voltar, acompanhando Boa, Gustavo Vamos, vamos! Vai saindo, vai saindo Vai saindo Para aí, para aí, para aí Para, para Isso, deixa o seu balão Boa Vai que é nóis Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai É isso 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 Está gentil Vai lá, vai lá Valeu, vamos jogar, vamos jogar Vai, vai, vai Ó Vai, vai, vai 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 Vai Tem que pensar na sacada 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 Olha aí Você viu né Esse deu pra ver Eu também A facada Acho que a barra vai sair de nada de poder Vai, vai 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 pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vamos na falta do ônibus E aí 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 Tá bom Volta agora Cadê um do seu? Vamos pra volta Vai lá Vai lá É teu Vem de um Vem de um Vamos Calma Vai 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 Um passe Um passe Um passe Vai 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 Calma 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 Qual o meu Cada um Vai E aí Qual o amarelo Para o meu Cora Calma Calma Qual o seu Tá bom Pera Poder Pera Poder 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 Vai, cada um no seu agora Tem falta, tem falta Você pegou essa bola? Não, o cara está chegando sem bola, nem pegou a bola Trinta Você não pegou Ei, tem três na bola? Sai, cabinho Duas faltas e duas faltas, viu? Bebinho, rebote Vai, limão, desce Desce, limão, desce, limão Boa Boa Tira, vai Aí Puxa Vai ter nóis Volta Volta agora, volta agora Tem que voltar Volta Volta Vá, cada um acha o seu Isso Isso Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá bom, tá bom Volta agora . . . Vamos lá Boa, sacola lá! Sem palmas, sem palmas Boa, cabinho, boa, cabinho Acredita até assim Boa, Marcelo Boa 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 Obrigado Boa 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 Ai Velha, voa Boa Boa Vai aí, Farias Já foi, já é tempo desse Tá tudo, é tudo Vem, vamos, caralho Ei, ei, ei Daqui a pouco agora a gente viu vermelho que tá sentado aqui, ó Errado, errado Colão aí Tem ganha aí Tem ganha aí Vai, vai, vai Vai aqui, Lito Senhor de Deus, pesada Bebinho do lado Vem, vem Vou acertar, vou acertar Vem, vem Vem, vem Vai, vai Tu tá carregando até o goleiro aqui fechar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Errado Errado, errado Vai, vai Vai, vai Ah, vamos Tempo preto Vem, vamos lá E aí Vamos lá Tchau Tchau É . . . . . . Ah cara, e como foi em ti, aí eu falei, não, tá de boa, tá ligado? Não, tá tão mal no vídeo. É, tem que agradecer o cara lá, tá ligado? Não quer falar, até ele teve a cacuinha morena que você tomou. E aí, pai! Ah, eu tô cheio frio ali, pai. Sim. É. Já chega! Cadê? 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 Isso aqui ainda vai amantecendo. Só parte, só parte! Vai ficar mais frio ainda. Não, não, não! Vamos lá, cadê? 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 Boa! Isso aí, Paris. Vamos! Tá, volta agora. Cadê? Vamos acertar! Vamos perder! Gol! Gol! Calma aí! Calma aí! Gol! Gol! Solta! Vai, 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 vai! Isso! Galé! Galé! Gol, bro! Gol! 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 Clega! Cai, holta! Calma! Eu até deixei a bola, Eduardo! Vamos lá. Vai, 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 tira! Vamos, pesada! Cadu o anjo seu, esquece a bola! Vamos, vamos, vamos! De menor, tua direita de menor Na frente! Boa! Vamos, Pebrinho, na frente! Aperta! Agora, agora! Vamos acertar! Vamos matar essas bolas aí, certo? Ladrão! Vamos, Pebrinho! Vamos, Pebrinho! Valeu, valeu! Vamos lá, não vamos perder essa bola! Foi! 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 Deixa! Deixa! Isso! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Vamos perder ela! Volta agora! Volta agora! Voltando agora! Está rolando! Tem que voltar aqui, ó! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Boa! Ei! Ei! Valeu! Ei! Ei! Tem que ser no gol essa bola, hein? Ele vai ficar aí Ele é rápido Sai daí Ele vai ficar aí 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 Vai ficar aí Olha aí E 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 aí